Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios da OLX de caminhonetes D20 a partir de 30 mil reais. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade minha, são anúncios da OLX, ok? Eu não tenho nenhum tipo de contato com vendedores. Fique até o final do vídeo para ver como entra em contato com o vendedor, lá eu explico certinho, né? Como entrar em contato com o vendedor. Deixe nos comentários que tipo de carros, caminhonetes vocês queriam que eu esteja trazendo. Deixe um bom dia, boa tarde, boa noite da cidade onde vocês falam que tipo de carro vocês queriam que eu esteja trazendo e que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana e bora para o vídeo. Em primeiro lugar temos um Chevrolet D20 a partir de 30 mil reais. É, está localizado no Pará, Santa Isabel do Pará. É, como podemos observar aqui, está com carroceria de madeira e está na cor azul com faixas. Em questão de lata de pintura, como podemos observar, está muito bem conservado, né? Podemos ver que não tem muitos detalhes sem efeito, se tivessem pequenas coisas, né? Poucos detalhes. Podemos observar que está muito bem conservado. É, a carroceria, como podemos observar, está com uma boa estrutura. Não mostra as fotos do assoalho, tá? Se precisava ser uma mão de tinta, mas está muito bem conservado o caminhão em si, como vemos aqui em foto, né? Está muito bem conservado. Não temos fotos da parte interna e os pneus não tem como descrever muito bem porque eles são sujos, né? Então não tem muito bem como descrevê-los. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Chevrolet D20, no valor de 30 mil reais, do ano de 1994, bem conservada, com a documentação em dia, está com chave reserva, pneus em 80%, emplacado e o dono entrega revisado, só pegar e rodar. E é uma caminhonete do ano de 1994 e está no valor de 30 mil reais. Em segundo lugar, temos uma caminhonete D20, localizada no Pará, Abaetetuba e região, no valor de 30 mil reais. Como podemos observar, é uma caminhonete branca, né? Que está com faixas cinza. Em questão de lata de pintura, como podemos observar, está com uma boa pintura. Não vemos muito ferrugem. Se tivesse, são bem poucos atrassem feitos, mas ela está muito bem conservada, como vemos, né? Atrás é daquela caçamba, tá? Caçamba atrás, está muito bem conservada também. Não mostra a parte interna da caçamba, tá? Como podemos observar aqui, a parte interna, os bancos estão ok, forros de porta, painel, volante, está tudo certinho, está tudo ok. E os pneus, como podemos observar aqui, eles aparentam estar bons, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Chevrolet D20, no valor de 30 mil reais, é de um único dono, com documentação está ok, o dono negocia. E é um caminhão do ano de 1996, e está no valor de 30 mil reais. Em terceiro lugar, temos uma D20, localizada em Rondônia, Pimenta Bueno e região, no valor de 32 mil reais. Podemos observar que ela está na cor vermelha, com faixas e está com carroceira de madeira. Em questão de latar e pintura, vai ter detalhes sem efeitos. Podemos ver no capô, né? Que a pintura está um pouco mais feia. Vemos alguns pontos de ferrugem pela caminhonete, mas nada muito grave, né? Mas vai ter detalhes sem efeitos, tá? Como observamos aqui, tem um pouco de ferrugem também no para-choque. Vai ter coisas sem efeitos, que é só latar e pintura, né? A carroceria, como podemos observar, aparenta estar com uma boa estrutura, mas vai precisar de uma mão de tinta, né? Como podemos observar aqui, a parte interna tem um pouco de ferrugem aqui, né? No assoalho da porta. Vai ter que ser feito, né? Os forros de porta estão ok, painel e volante também. Os bancos, aparenta estar ok também. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Chevrolet D20, no valor de 32 mil reais, com motor do ano, com motor diferencial. É do ano de 1986, e o dono aqui deixa sem detalhes, né? E sinistro. Aí vocês têm que ver se vale a pena ou não, né? E é uma caminhonete do ano de 1986, e está no valor de 32 mil reais. Em quarto lugar, temos uma D20, localizada no Ceará, Fortaleza e região, no valor de 33 mil reais. Como podemos observar, está na cor branca com faixas, e está com carroceria de madeira. Em questão de lataria e pintura, vai ter detalhes sem efeitos. Podemos ver aqui no para-choque que tem vários ferrugens, né? Aqui pelo para-lama também, pela caminhonete. Vai ter detalhes sem efeitos em questão de lataria e pintura, tá? Mas nada muito grave, que a gente impeça trabalhar, como podemos observar aqui. A carroceria, como podemos observar, aparenta estar com uma boa estrutura. Temos a parte do assoalho dela, né? Que aparenta estar tudo certinho, tudo ok. Vai apenas uma mão de tinta, né? A carroceria, mas ela aparenta estar tudo certinho, tudo ok. Temos aqui também uma foto do motor, para vocês darem uma olhadinha. A parte interna, como podemos observar, o banco, os forros de porta, painel, o volante, aparenta estar ok. Aparenta estar tudo certinho, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20, no valor de 33 mil reais. O dono aceita a troca. Está com carroceria de madeira. É do ano de 1987. Está com os quatro pneus bons. Está com motor Perkins, quatro cilindros. Mecânica está em bom estado. E está em dia, só no ponto de transferir. E é um carro bom para trabalhar em depósito e várias outras coisas. Deixa aqui uma observação, né? E é uma caminhonete do ano de 1987. Com direção hidráulica, câmbio manual. E está no valor de 33 mil reais. Em quinto lugar, temos uma caminhonete D20, do ano de 1989, localizada em São Paulo e Mirim e região, no valor de 35 mil reais. Como podemos observar, aqui está com a cabine estendida. Está na cor branca, com faixas. E está com caçamba, né? Um caçamba com capota marítima. Como podemos observar, em questão de lata e pintura, aparenta estar bem conservado. Se tivesse apenas alguns detalhes sem efeitos, tá? Mas não vemos muita ferrugem, nada muito grave. Mas tem alguma coisinha ou outra a ser feita, né? Como podemos ver aqui, a capota marítima dele, que a lona marítima atrás, né? Aparenta estar tudo certinho. Como podemos observar, aqui é uma caminhonete com cabine estendida. Os pneus, como podemos observar aqui em foto, eles aparentam estar bons. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Chevrolet D20, do ano de 1989. No valor de 35 mil reais. Já é o segundo dono. Tem manual, chave reserva, turbo, ar-condicionado, direção hidráulica, câmera de ré, câmera de ré, cabinada, modelo indiana com sofá cama e super conservada. E é uma caminhonete do ano de 1989 e está no valor de 35 mil reais. Em sexto lugar, temos uma D20, do ano de 1988, localizada no Alagoas, Penedo e região, no valor de 38 mil reais. Como podemos observar, é uma caminhonete que está com carroceria de madeira e está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar aqui em foto, vai ter detalhes e efeitos, tá? Podemos ver alguns pontos de ferrugem pela caminhonete, aqui no para-choque, perto das lanternas, pelo capô, né? Vai ter detalhes e efeitos em questão da lataria e pintura pela caminhonete, né? Podemos observar que tem algumas coisas sem efeitos em questão da lataria e pintura pela cabine. A carroceria, como podemos observar, a foto está de longe, vai precisar de uma mão de tinta e não tem muito bem como escrever pela foto aqui se está ou não está com uma boa estrutura, né? Aí você tem que ver certinho com o dono. E não temos fotos da parte interna e os pneus não dá de escrever muito bem. E vamos para a descrição. Na descrição de escama D20, do ano de 1988, no valor de R$ 38.000,00. É com motor Perkins, pneus semi-novos, manutenção em dia, precisa de lanternagem em alguns pontos da cabine e precisa de uma reforma na cabine. E o dono troca em carro do interesse dele e ele não pega a casa ou lote. E ele deixa aqui uma observação que o IPVA não está pago e está somente a taxa de licenciamento anual paga, né? E não tem multos. E ele deixa aqui, claro, né? Que tem que reformar a cabine e reformar também a carroceria. E havendo interesse é só chamar ele, né? E é uma caminhonete do ano de 1988 e está no valor de R$ 38.000,00. Bom, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz com a ajuda de vocês, pois agradeço a vocês que o canal cresce cada dia a mais. Gostaria de deixar um grande abraço para Márcio França, Cícero Rosa, Flávio Leal e Alexandre Vieira. Um grande abraço, meus amigos. Fico muito feliz que estejam gostando dos vídeos. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui são do LX. Eu não tenho nem tipo de contato com os vendedores. Fique até o final do vídeo para ver como que entra em contato com o vendedor. Lá eu explico certinho, né? Deixe nos comentários que tipo de carros, utilitários vocês querem que eu esteja trazendo aqui. Deixe também aí um bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. E que vocês tenham um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Então pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível. Da onde que o caminhão está sendo vendido. Então nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. Aí a gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail, ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar de vocês mandarem mensagens.